Isa e Zan vai ganhando, o terreno vai tentando e vai tomando a segunda colocação Vamos cruzando a seta de 100 metros finais, firme e fácil na ponta do Dream Auspede Cruza a faixa final, primeiro Dream Auspede Segundo em fusão do café, terceiro a sua companheira lá por dentro Isa e Zan, vamos aguardar o placar